Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Mario Tennis Power Tour Então no último episódio passamos pela semifinal onde a gente enfrentaria os rivais do herói e da outra menina Derrotamos eles e vimos que nem o herói conseguiu chegar as finais Mas a gente sim, os dois subestimados chegaram as finais, porque a outra equipe também é de novatos Então agora a gente vai para as finais Só que eu nem achei nem o herói nem a outra lá para zoar com a cara deles Também né, eles nem contavam que apesar de a gente ter derrotado eles Apesar de a gente ter derrotado eles, eles nem cogitaram de enfrentar a gente na final Estamos prontos para ir, dar uma tela salvada Acho que sim né Atenção a todos os jogadores A final das duplas que vocês tem esperado está para começar Agora é interessante né, esse jogo só teve questão de duplas né Apesar de ser um jogo de tênis, não era para ter um jogo de individual Não Por favor, jogadores por favor sigam o membro para suas quadras respectivas Eu acho que o cabelo vermelho é uma mulher mais velha e o outro ali é um pirralho Não tive a chance de falar com eles, só que eles são... É claro, eles são novatos que nem a gente. Então essa aí, finalmente as finais. Hora de encarar o Bowser. Willy e Sherry, falei? Pô, ela parece aquela personagem do novo Pokémon, uma ruiva também. Ah, mas que merda pra essa? Essa aqui deve ser difícil, porque pô, é a final. Ah, cara, é isso que me irrita, cara. Ele pega e... Nossa, que foi isso? Ele que tá parado, carregando, sei lá... O... O... O negócio? Nossa, minha tática não... Dessa vez. Que é isso? Eu não sei qual que é a... Eu não sei... Como é que é o Power Shot dele? Ó, agora pegou. É o Power Shot dele. É o Power Shot, que é o Power Shot. É o Power Shot. É o Power Shot. Ah, cara. Pô, aí é sacanagem, cara. Ele dá um pulinho. O que que foi isso? Não, tá certo! Eu falei que podia ser difícil, mas, pô, é que vai tocar não! Ah, cara, como começa com essa bola? esse bloco de... dá um parxote de... ah, esse bloco de novo cara, quando é que ele dá uma batida forte, ele vai... cara, quando é que ele dá uma batida forte, ele vai... sair do ANDERVer ah, o que era ele!? Uh... bah... uh... 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 dx Ah, eu acho que isso é um balcante, né? Tchau. Ah, merda! Ah, qual é, cara? Não! Ah, pera! Ah, pera! Ah, pera! Merda! Ah, que saco! Merda! 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 O que é isso? Ah cara, por que ele faz isso? Pô, ele para Ah cara, por que ela não... Cara, ela tava com o negócio carregado Se ela usar, se ela puder... Ah, qual é? Isso! O que é isso? 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 Morreu para a Jaegu Cara, ela sempre faz isso, quando eu erro na frente ela vai errar atrás também. Pega! Ah, essa bosta está com medo! Isso, Rain! Ah, essa bosta está com medo! Hum,a se vocêhew! Em cima da sua parte, eu passei a mão,inha do circulo! Fique a mão,oca de sua cabeça, e você é uma joia do circulo! Ah, que ridículo, cara... Lângula,ata! Ah, ptc, 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 ptc. Cai, ptc, 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 ptc. Ah, que bosta! Ah, que ridículo, cara! O cara consegue mandar um negócio do outro lado, do outro lado! Nossa! Puta, que pariu! O que que é isso? Ah, que fio! Ah, que fio! Cara, vá pra merda! Eu aperto o botão quando é pra ele alcançar e ele não alcança! Cen inteira! Vá pra merda da União,ushing! Colocace! Há, não tem nenhum. zehn mata o voto... En드�rköcio. Mãe... ah! onde é, cara? Ele era pra lá? Mãe... Ação... Isso! Isso! Eu não entendo, tem hora que ele simplesmente corre pela tela sem bater em nada... Sétimo match! Campeonato! 3 power shots! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Faltou um pouco! É isso ai! Parabéns! Os campeões do Lovo Island Open! Toma a sua cara! E se o Driesel está ali, então o Herói perdeu para eles! Continua! Eu acho que eles já tinham ido embora! Ah cara! O jogo não fez isso! Pô, é muita sacanagem! Se o negócio for depois de salvar, aí seria muita sacanagem! Se o Driesel está mandando eu escolher o personagem! Ah cara! O jogo não fez isso! Pô! Palhaçada! Depois de todo o nosso trabalho, a gente não vai poder continuar! Isso! Mas por que eles tem que fazer uma palhaçada dessa? Primeiro eu não entendo por que o jogo não pode salvar! Tipo, geralmente isso poderia acontecer se eu usasse algum código ou alguma coisa assim! Mas eu estou indo na raça desde o início! Então nunca era para ter nada para fazer problemas! Cara! O jogo não fez isso! Eu estou achando que o jogo salva depois que a gente vence o aberto da ilha! E aí a gente tem que carregar o save para continuar! Com esse caso, essa bosta voltou direto para o início! E a gente, sei lá, perdeu a nossa vitória! Não sei se for o caso! Sei lá! Ou eu encerro a série aqui! Ou eu... Sei lá! Depois vou atrás de um save! Que já possa usar direto! Não sei por que essa porcaria não está salvando! E pô! É muita sacanagem fazer um negócio desse! Que poder sair direto para a continuação! Se ter essa bosta! Vamos ver! Se ele estiver iniciando de novo! Aí a gente vai... Sei lá! Vou ver se eu acho um... Um save aí na internet aí! Depois ter zerado! Pô! É muita sacanagem isso aí! E aí... Ele não ia falar para a gente escolher agora um personagem! Ah! Aí ó! Palhaçada! Ele iniciou de novo! Puta que pariu! A gente vai jogar! Eu não vou jogar de novo! Afinal! Ah! Ah! Vai cagar! Então! O que que acontece! Eu não sei o que que tem aqui no meu jogo! Mas aí que eu reparei numa coisa! Ele não volta para o menu principal do jogo! É no menu principal que a gente decide! Se a gente vai jogar as individuais ou em duplas! Até que eu falei! Eu achei estranho! Porque não... Como eu falo! Não tinha como jogar individuais! Que só tinha dupla! É porque isso a gente escolhe no menu principal! Só que por alguma razão! O jogo ele não entra! Ele não entra no menu principal! Eu não sei se é problema da versão do emulador que eu estou usando! Eu vou testar outros emuladores! Se não der certo! A série vai encerrar por aqui! Vencemos aí o torneio nas duplas! É... Porque é uma pena! Porque depois disso teria o torneio da Peach! Onde a gente encontraria aí o... A turma do Mario aí finalmente para jogar! Mas vencemos! Vencemos! Vencemos aberto! Da ilha aí! Campeões! É... Interessante que eu dei uma olhada na internet! Eu não fui o único! Teve um... Um gringo aí! Que ele teve o mesmo problema! Só que... Ele ainda conseguia acessar o menu da... O menu principal! Isso aí eu nem consigo! Eu comecei o jogo de novo! E tentei sair para o menu principal! E ele joga direto para essa... Para essa área aqui! Onde a gente escolhe os personagens! Ele não vai para o menu principal! Eu não entendo o porquê! Como eu disse! Eu vou tentar com outros emuladores aí! Para ver! Se eles abrem um jogo normal! Se abrir! Sei lá! Eu tento dar um jeito aí! E aí eu continuo até a gente poder chegar! E enfrentar o torneio da Peach! Se não! A série vai encerrar por aqui! Com a vitória aí! No... Torneio aí! Do aberto da Ilha! É... O do... O rapaz também não funcionava! O... 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 Ele venceu aí individual! Com a ex! É... Mostrava aí ele vencendo! Acho que ele tava fazendo série também! Pelo que eu entendi! Só que aí... No dele... É... Quando... Encerrava o jogo! Ele iria pra... Ele... O jogo! Depois que ele encerrava! Em vez de salvar! Ele poder... Jogar o... Torneio da Peach! Voltava para o menu principal! E aí ele carregava! E... E... Tava antes da... Da... Da partida final! Mas isso aí! Pô! Isso aí foi a nossa série aí! De Mario Tennis Power Tour! Vencemos aí o torneio! Então é isso aí! Então até a próxima! Tudo de bom! E... Fui!